Olá, hoje iremos falar um pouco sobre o que são impostos e suas incidências. Mas antes, o que acham de discutir o que é imposto? O imposto é um tributo obrigatório cobrado pelo governo. Isso quer dizer que é um valor que você paga e contribui para custear as despesas administrativas do Estado. Os primeiros registros de cobrança por parte do Estado foram de 4 mil a.C., documentadas em peças de barro encontradas na região da Mesopotâmia. Nessas peças foi possível constatar que os tributos exigiam que parte dos alimentos produzidos pela população fosse destinado ao governo. Com a evolução da sociedade, os impostos também foram se adaptando, seguindo os formatos de governança do Egito, Império Romano, Grécia e até mesmo as características da Idade Média. Conforme as atividades da sociedade se diversificavam, a cobrança dos impostos também se multiplicou, acompanhando o crescimento da economia. Porém, com novas e diferentes maneiras de coletar tributos, a burocracia de arrecadação também evoluiu, tornando o processo mais complexo e dando início à criação das teorias econômicas. Os impostos podem ser divididos em categorias. São eles direto, indireto e específico. O imposto direto é aquele que incide diretamente sobre a renda da pessoa. Quanto maior a renda, maior o tributo. Isto é, há uma relação direta entre a quantidade de tributo paga e a renda. Esse tipo de tributo incide basicamente sobre patrimônios, ativos, bens e direitos do proprietário e receitas obtidas ao longo de um determinado período de tempo. Podem ser eles salários, receitas de aluguel, etc. Impostos indiretos são aqueles que incidem sobre o produto e não sobre a renda. Ele é indireto porque ele não leva em conta quanto a pessoa ganha, mas apenas o quanto ela consome. Em outras palavras, o foco são as transações de mercadorias e serviços. Ou seja, esse imposto é cobrado sobre as mercadorias que consumimos. Alimentos, roupas, aparelhos, eletrônicos, etc. Impostos específicos Os impostos são específicos quando um valor fixo é somado ao preço de uma unidade vendida. Pode ser, por exemplo, uma soma ao preço por massa de cigarro ou por litro de gasolina. Os impostos específicos podem ser classificados em lump sum e ad valorem. Os impostos lump sum ou de soma fixa correspondem a um valor fixo que não depende de quantidade produzida ou vendida. Este imposto pode ser considerado como regressivo, pois é menor para aqueles que produzem e vendem em menos quantidade. Já o imposto ad valorem é conhecido por se aplicar uma porcentagem sobre o valor da transação. É o caso, por exemplo, de um imposto de 10%, que faz com que um produto de R$ 1.000,00 passasse a custar R$ 1.100,00 depois da taxação. Impostos no Brasil que afetam a relação de oferta e demanda em nossa economia Nesse tópico do nosso vídeo, iremos tratar especificamente alguns impostos que irão impactar essa relação de oferta e demanda em nossa economia. Como o Brasil detém os títulos de país com uma das maiores taxações de impostos no mundo, tratar de todos eles levaria um vídeo um pouco mais longo e detalhado, então selecionamos os principais. ICMS, IPI, PIS e COFINS O primeiro imposto a ser tratado será o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Esse é o imposto estadual, onde cada estado tratará de estabelecer as suas alíquotas e especificidades. Esse imposto é bastante conhecido por ser o principal causador das chamadas guerras fiscais, onde nenhum estado quer se sentir prejudicado em relação a outro. A sua alíquota irá variar em média de 4%, 12% e 18%. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados Incide sobre Produtos Industrializados, ele é um imposto federal e muitas das vezes tem sua alíquota reduzida para a diminuição de preços ao consumidor final. PIS, Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público O PIS é um imposto federal, no qual incide sobre a receita bruta da pessoa jurídica e a alíquota dela varia de 0,65% e 1,65%, dependendo do regime tributário da empresa. COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social O COFINS, juntamente com o PIS, é um imposto que também é federal e incide sobre a receita bruta da empresa. Sua alíquota varia de 3% a 7,6%, também dependendo do regime tributário da empresa. Agora que já conhecemos os principais impostos que afetam a relação de oferta e demanda em nossa economia, vamos trazer um exemplo na prática para ver como esses impostos são apurados. Com isso, trouxemos uma empresa com o nome fictício de Brito Indústria de Camisetas LTDA e a operação que essa empresa vai fazer vai ser de compras de mercadoria e vendas de um produto industrializado. Quando ela compra a sua matéria-prima, ela comprou um valor total de R$ 5.750, com crédito de ICMS de R$ 900 e R$ 750 de crédito de IPI. O IPI e o ICMS são impostos creditáveis, ou seja, esse crédito aqui que teve da compra irá bater na saída, que é a venda dessa empresa. Após produzir sua peça de roupa, a empresa irá vender seu produto ao consumidor final. A venda teve um valor total de R$ 9.200, deu R$ 1.646 de ICMS a pagar e R$ 1.200 de IPI. Agora vamos apurar os impostos referentes a essa operação. O ICMS, como é um imposto creditável, nós vamos pegar o crédito da entrada menos o crédito da saída. Então, R$ 1.656 menos R$ 900 e deu R$ 756. O IPI também é a mesma coisa, R$ 1.200 menos R$ 700, deu R$ 500 a pagar. Para calcular o PIS, vamos pegar a receita total vezes 0,65%, dando 59,8. COFINS, nós vamos pegar a receita total vezes 3%, totalizando R$ 276. Agora vamos calcular o lucro que ele teve nessa operação. Para calcular o lucro, nós vamos pegar a sua fórmula, que é lucro igual a receita total menos custo total. Então fica lucro igual a R$ 9.200 menos R$ 5.750, que foi a matéria-prima, menos R$ 1.591,8, que foi o total de imposto. Então o lucro total que ele teve nessa operação foi de R$ 1.858,20. Visando os pontos mencionados, fica a pergunta, quem realmente mais é afetado pela incidência dos impostos? A resposta é que o imposto diminui tanto o que o produtor recebe, como quanto o que o consumidor pode comprar. Pois os preços pagos são maiores quando a gente inclui os impostos. Ou seja, a curva do preço de equilíbrio é deslocada, trazendo essa diferença, o peso morto, que impedem os compradores e vendedores de obterem ganhos com o comércio. É a parcela que o consumidor é obrigado a pagar, mas que não vai chegar para o produtor com o pagamento pelo trabalho realizado. Contudo, na prática, essa distribuição do imposto entre compradores e vendedores é afetada pelo fator da elasticidade da demanda, que basicamente consiste na variação da quantidade demandada quando ocorre uma alteração no preço, seja um aumento ou uma diminuição, que pode ser elástica ou inelástica. Ou seja, se essa variação for alta, uma demanda elástica, o produtor não poderá repassar todo o valor do imposto para o consumidor, pois o mesmo não comprará aquela determinada mercadoria ou serviço se o preço estiver mais alto do que ele aceita, Da mesma forma, se a variação da demanda for inexistente, ou seja, inelástica, isso significa que mesmo com as mudanças no preço, o consumidor vai continuar comprando aquele produto, seja porque realmente não há outras opções, ou porque ele prefere aquela marca em específico, e entre outras razões também. Isso permite que o produtor repasse o valor do imposto para o consumidor, aumentando o preço do produto, mas sem afetar o seu resultado final. Se o mercado estiver disposto a pagar um valor abaixo desse mínimo, estipulado pelo governo, uma política de compra, também chamada de aquisições do governo federal, ou AGF, onde o agricultor vende seus produtos no valor mínimo estipulado pelo governo, mas, por ser mais alto que o preço de mercado, ele não conseguirá vender todo o seu estoque, cabendo ao governo comprar o excedente que o produtor não tenha prejuízo. Além disso, outra política é a de subsídios, ou financiamento para garantia de preços ao consumidor, ou FGPP, que consiste na venda dos produtos ao preço de mercado, que acaba sendo menor que o preço mínimo estipulado, e o governo se compromete a pagar essa diferença entre os preços do produtor rural, garantindo assim uma renda mínima para ele. Em certas ocasiões, o consumo ou a produção de determinado bem ou serviço pode produzir efeitos colaterais positivos ou negativos, que são chamados de externalidades ou economias externas. Exemplo de externalidade negativa. Vamos supor que as fábricas de alumínio emitem poluentes para cada unidade de alumínio produzida. Uma determinada quantidade de fumaça entra na atmosfera. Como a fumaça cria um risco para a saúde de quem respira esse ar, é uma externalidade negativa. Como essa externalidade afeta a eficiência do resultado de mercado? Como vocês podem ver nesse gráfico de mercado de alumínio, a curva de demanda reflete o valor para os compradores e a curva de oferta o custo para os vendedores. A quantidade de equilíbrio, o que é mercado, maximiza o valor total para os compradores, menos os custos totais dos vendedores. Na ausência de externalidades, portanto, o equilíbrio de mercado é eficiente. Os impostos criados para corrigir os efeitos de externalidades negativas são denominados impostos corretivos, também conhecidos como impostos de Pugol. O imposto corretivo ideal seria igual ao custo externo de uma atividade com externalidades negativas, e um subsídio corretivo ideal seria igual ao benefício externo de uma atividade com externalidades positivas, dando como exemplo o imposto corretivo da gasolina destinado a eliminar as três externalidades negativas associadas à direção de veículos. 1. Cogestionamento. 2. Acidentes. 3. Poluição. Embora algumas atividades imponham custos a terceiros, outras geram benefícios. Considere a educação, por exemplo. Em grande escala, o benefício da educação é privado. O consumidor da educação se torna um trabalhador mais produtivo e recebe grande parte do benefício na forma de salários mais altos. Além desses benefícios privados, entretanto, a educação também gera externalidades positivas. Primeiro, uma população mais instruída produz eleitores mais informados, o que significa um governo melhor para todos. Segundo, tende a diminuir a taxa de criminalidade. E terceiro, pode encorajar o desenvolvimento e a disseminação de avanços tecnológicos, aumentando o nível de produtividade e salário para todos. Como mostra o gráfico, a curva de demanda não reflete o valor do bem para a sociedade. Como o valor social é maior que o valor privado, a curva de valor social fica acima da curva de demanda. A quantidade ótima se encontra onde a curva de valor social e a curva de oferta, que representa os custos, se interceptam. Mais uma vez, o governo pode corrigir as falhas de mercado, induzindo os participantes a internalizar a externalidade. Para deslocarem o equilíbrio de mercado social ótimo, as externalidades positivas requerem um subsídio. Na verdade, essa é exatamente a política que o governo adota. A educação é altamente subsidiada por meio de escolas públicas e bolsas concedidas pelo governo. Como alternativa a esse método de impostos incidido pelo governo para diminuir as externalidades, temos o teorema de Coase, que analisando o E. Se estivermos em um ambiente com regras claras, com propriedades bem definidas, quando existir uma externalidade negativa, é muito mais fácil você achar uma alocação mais eficiente de recursos quando essas partes negociam independentemente da interferência do Estado ou do governo. Pois essa solução será ótima para todos os lados e também para a economia. Uma negociação privada pode levar a um resultado eficiente, independente da dotação inicial e recursos dos agentes, e corrigindo uma falha de mercado, que é a externalidade, sem que haja necessidade da intervenção do governo. Exemplo. Tem uma fábrica de X produto, muito barulhenta, e essa fica ao lado de um consultório que precisa de silêncio para ele existir. Aqui a gente pode perceber que tem um conflito entre ambas as partes. Tanto a fábrica quanto o escritório pode entrar na justiça e alegar que ali talvez não seja um lugar para um consultório, pois talvez seja uma zona industrial, ou que a necessidade de um silêncio é absoluto, respectivamente, para o consultório. Veja, se ao invés de entrar na justiça e contar todo o setor de cabeça, demandando tempo, recursos, etc, ambas as partes negociarem entre si, vejamos, a indústria ajuda o escritório a construir um lugar mais silencioso, ou o escritório pode ajudar a fábrica a investir em uma máquina mais silenciosa. Quando as duas partes conseguem negociar, é a melhor solução para ambas as partes e para a economia. Portanto, o Teorema de Quase sempre tende a chegar a uma solução ótima para a economia. O Teorema de Quase O Teorema de Quase O Teorema de Quase